Música Começou nesta terça na Escola do Legislativo o seminário Princípios da Organização Política Brasileira, Sistema Eleitoral, Administração dos Partidos e Gestão Pública. O evento, que segue até quarta, é uma parceria com o Conselho Regional de Contabilidade. Durante os dois dias, o encontro vai apresentar a legislação e a estrutura que envolvem o ambiente eleitoral, a execução e seus efeitos e o gerenciamento de partido. Os palestrantes integram a Comissão de Contabilidade Eleitoral e Partidária do CRC. O objetivo do seminário é esclarecer políticos, servidores do Legislativo e quem trabalha durante as eleições sobre as obrigações e cuidados que devem ter antes e depois do pleito. A intenção sempre é essa, para isso que os contadores, que hoje a gente vai falar para todos, mas a importância que tem principalmente o nosso papel dos contadores na eleição, para que seja uma eleição limpa, de realmente uma prestação transparente. Todo o candidato precisa ter essa prestação de conta ali, prestada e aprovada, né? A gente quer sempre que seja aprovada, né? Então tem que ser tudo corretamente mesmo dito e explicado. Faltando dez meses para as próximas eleições municipais, há uma infinidade de regras que muita gente desconhece e que podem trazer problemas com a justiça eleitoral e com órgãos de controle. Gustavo, que é membro do Conselho Regional de Contabilidade, explicou que hoje os partidos podem concorrer aos mandatos por coligações que são encerradas logo após a eleição e a federação, que deve permanecer ativa até quatro anos e funciona como um consórcio. Está fazendo uma prévia, ou seja, fazendo um preâmbulo ali, fazendo uma antecipação do assunto, para quando chega lá na eleição ter um conhecimento geral tanto de quem vai ser candidato como quem vai trabalhar junto com o candidato. Um dos assuntos abordados durante o seminário foi o projeto de lei do compliance, que está em tramitação no Senado. É um conjunto de boas práticas que já estão sendo cobradas pelo TSE antes mesmo de virar lei. Essa será mais uma regra para que os partidos errem o mínimo possível antes, durante e após uma campanha eleitoral. Hoje, um contador que se especializa em partidos políticos e eleições precisa conhecer a Constituição, o Código Eleitoral, a Lei Eleitoral, além de todo o sistema de fiscalização da Receita Federal e do TSE. Nós temos um número grande de partidos no país, mas poucos eleitores sabem para que servem os partidos. É só uma sopa de letrinha? Não. Ele vem da democracia, ele é o amparo da nossa democracia e eles têm que transferir, transparecer para a gente o que eles realmente representam. E aí eles fazem gastos públicos, com dinheiros públicos, eles são a base dos candidatos, porque é através dos partidos que os candidatos se vêm concorrendo. Então é importante que os contadores, os advogados, as pessoas afins dessa gestão política, eles venham tomar ciência da legislação. Porque quando você não sabe a organização de um partido, você não sabe a organização política do país, você não vai entender muitas coisas que são feitas. Legenda Adriana Zanotto